A audiência pública promovida pela Comissão de Saúde recebeu a equipe da Secretaria de Estado da Saúde para a apresentação do segundo relatório quadrimestral de prestação de contas de 2021. O secretário André Mota Ribeiro foi representado pela superintendente de planejamento da pasta, Carmen Deuziovo. A dotação orçamentária anual é de R$ 4.226.522.168, sendo 75,32% das fontes próprias e 24,68% de outras fontes. No segundo quadrimestre, quando nós olhamos por programa, incluindo todas as fontes de recurso, no programa do primeiro, na primeira unidade gestora que afunda o Estadual de Saúde, os programas aqui descritos, eles têm dotação orçamentária, então aceleração da Catarina, gestão, vigilância, atenção primária, atenção média e alta complexidade, assistência hospitalar, redes e gestão de pessoas. Da mesma forma, o maior orçamento está alocado na atenção, média e alta complexidade e gestão de pessoas. O que chama atenção também é o percentual empenhado e desse, o percentual liquidado e pago. Em relação à pandemia de Covid-19, com a melhoria do quadro em Santa Catarina, os valores investidos, de acordo com os atendimentos, tiveram uma redução. A vacinação é responsável por esses números e a superintendente faz um apelo aos catarinenses. O grande esforço para que a gente consiga terminar, então, a nossa campanha ainda em novembro, que é o chamado do Governo do Estado, pelo seu secretário, pela fala que ele fez nos meios de comunicação, e dizer que isso é um trabalho de todos, né? Agradecer os municípios, o Estado, porque esse é um trabalho conjunto, tripartite, e que Santa Catarina está dando o exemplo de como fazer um enfrentamento e conseguir ter sucesso, para que a gente consiga trabalhar não só a saúde, mas também a economia, e as pessoas consigam ter uma vida mais donal possível dentro desse cenário. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, mostrou preocupação em relação às cirurgias eletivas que colocaram pelo menos 100 mil pessoas na fila, aguardando procedimentos. Quais os procedimentos estão sendo tomados, já que agora nós temos uma folga maior de leitos, de UTI também, para resolver, para baixar essa questão e essa angústia desses mais de 100 mil catarinenses que estão na fila de espera por cirurgias eletivas. A superintendente falou que todas as áreas da secretaria estão buscando soluções junto aos municípios e também prestadores de serviço para a realização dessas cirurgias. Hoje nós temos uma deliberação CIP, que é 008, essa deliberação estabelece os critérios, então a gente já tinha forma de como fazer. Nós temos fonte 100, fonte estadual para isso, já previsto no orçamento. Temos também recurso ainda do nosso especial ali que a gente tem para os filantrópicos, então recurso alocado a gente tem previsão e tem já um tanto dentro do nosso orçamento e o processo está em fase de assinatura do termo de adesão e efetivação disso dentro dos contratos. Outro ponto destacado durante a audiência pública foi o relacionado ao contrato, pagamentos e a administração do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado. O superintendente de Urgência e Emergência falou do trabalho que está sendo realizado. Já estamos com todo o descritivo técnico para o lançamento de uma nova licitação, para a contratação desse novo modelo, inclusive indo na esteira da decisão cautelar proferida semana passada, na última sexta-feira, pelo Tribunal de Contas do Estado, para que o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde, não renove o contrato com a empresa OZZ Saúde. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República em Santa Catarina destacou preocupação com a reabilitação de pacientes pós-Covid. Ele falou da decepção com o Ministério da Saúde que não orienta os estados com clareza sobre estratégias para esse enfrentamento. Vejo que o Ministério da Saúde não tem política, não tem orientação, mal e mal consegue tocar o barco, tocar as rotinas que são históricas e que já estão definidas. A Secretaria de Saúde anunciou os próximos passos para a instalação de centros nas 17 regionais de Santa Catarina. O secretário está em Brasília em busca de recursos para esses centros. Nós estamos fazendo estudo econômico, já apresentamos para ele as propostas de como fazer essa implementação, quais seriam as parcerias. Já temos modelos bem-sucedidos no Estado, como o senhor falou, nós temos hoje municípios fazendo esse atendimento. Temos alguns centros de reabilitação que já trabalham com a reabilitação física e intelectual. A nossa intenção é ampliar esses e construir a estratégia em parceria nas demais regiões de saúde do Estado. Antes do início da audiência pública, os deputados membros da Comissão de Saúde aprovaram o projeto de lei que institui 28 de abril como o dia da conscientização sobre a doença de Fabre, um mal raro que acomete um cidadão a cada 40 mil nascidos.